Oi pessoal, tudo bem? Então hoje é quinta-feira Quinta-feira, mano? Hoje é quinta-feira e já são 1h15, amor Já são 1h15 e eu acordei super tarde hoje Consegui dormir, graças a Deus Fui dormir, era 4 e pouco da manhã Aí acordei hoje, era meio-dia Segunda-feira eu retomo minhas aulas, gente Eu tenho que tomar vergonha na cara E eu tava vendo aqui no sofá o vídeo Se tinha subido, bonitinho, tomei banho, lavei o cabelo Vou sair, tenho que resolver uns probleminhas do meu plano de saúde E vou levar minha cunhada no Detran Que ela vai fazer o teste de carro dela hoje, gente Então, atenção por ela Tomara que dê certo, depois eu conto pra vocês E é isso, acho que depois eu vou filmando pra vocês Então, vamos lá Pessoal, voltei Então, a minha cunhada não passou Falei, Dani Estou revoltada Tadinha, ela foi fazer a baliza e bateu no protótipo Porque ela foi sair, né? Não foi? E agora, eu tô aqui na loja onde a minha mãe trabalha E a moça que trabalha aqui, a Rô, ela faz aniversário E a gente fez uma... a gente não, eu tô aqui de butuca Mas fizeram uma surpresa pra ela Compraram um salgadinho, bolo, nananana E ela é muito, muito, muito querida E a gente vai dar um susto nela Porque ela trabalha na costura Passar, lavar as roupinhas daqui E a gente vai dar um susto nela Falando que ela queimou a roupinha da Manu Que é a minha sobrinha Que tava aqui pra ela lavar e passar e tal Ai, gente, o que é isso? E daí a gente vai dar um susto nela Falando que ela queimou a roupa da minha sobrinha E aí ela vai vir, tipo, desesperada Pedir desculpa pra minha mãe e tudo mais E vai chegar aqui Tcharam! Surpresa! Então eu vou filmar Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem a reação dela Eu acho que vai ser legal Estou escondida dentro do provador Pra filmar a reação dela pra vocês, gente Ó o povo esperando a mulher chegar, gente Deixa eu esconder, deixa eu esconder Não, meu amor! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Muita felicidade! Que muito sensação! Parabéns pra você! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Faz um pedido É Quer falar? Não, não Não, só Viva! Bom, pessoal, agora já são quase 9 horas da noite E eu consegui tirar todos os meus esmaltes E eu vou experimentar fazer um suco detox Nunca tomei, quero experimentar E se for gostoso mesmo Daí eu gravo, mostro pra vocês certinho, assim Como é que eu fiz Fui pra academia depois daquele aniversarinho que eu fui E peguei meu marido no trabalho Fui pra academia Voltei e super dei mal jeito aqui Eu não tô conseguindo mexer direito no meu pescoço Não consegui treinar Fiz sola de step Hoje era step, zumba que eu tô fazendo E musculação E não deu muito certo E hoje eu medi Pra ver se deu algum resultado Um mês de treino Segunda a sexta, mais ou menos Sem fazer dieta Porque eu comi bastante porcaria esse mês E... Inacreditável, tipo Perdi só Meio centímetro de quadril Tipo Não acredito Ganhei meio centímetro de bumbum Braço tá a mesma coisa E barriga eu perdi Três centímetros de barriga Então, tipo, meu Ai, que triste Mas fazer o que? Faz parte, né? Um mês de treino E... Sem dieta, tipo Não comendo... Não tô tomando refrigerante E... Não tô comendo tanto doce Igual eu comia antes Tipo, como Mas não tanto mais Uma vez por semana eu deixo Mas... Bem menos Agora a gente tá aqui A gente vai assar uma... Carninha Yeah Churrasquinho na laje Dá um oi aí, amor Oi Dá oi, Cacau Dá oi, Cacau Fala oi, gente Ó o meu modelito Meu chinelo Que bonito Cacau Mel Fala oi, gente Eu sou a neném Má bonita Da minha mãe Te amo Bom, então é isso, gente A hora que a gente for comer Eu mostro o meu prato Delícia pra vocês Tá? Tcharam Meu suco verde Que aqui tá bem verde Mas na verdade Ele tá tipo Quase que um Marrom Sério Porque eu coloquei morango Super tomável Esqueci de um ingrediente Acho que vai ficar mais gostoso Peraí Pronto Agora sim Coloquei Oba 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 A pessoa derrubando tudo Coloquei limão Coloquei morangos Coloquei três moranguinhos Só pra dar um gostinho E coloquei gengibre Que é o que eu tava esquecendo Gengibre Uma competição de gengibre Gelo Água Na verdade tinha que ser água de coco Mas eu não Não tinha Esqueci de comprar E couve Então eu vou tomar E diz que é bom, né, gente Não sei Só espero não me dar uma caganeira Oi, amores Então A gente já jantou E eu esqueci de filmar pra vocês Porque eu tava com muita fome Daí a hora que eu vi Eu já tinha comido tudo E já tava tipo Passando mal E daí já tinha acabado E daí Gustavo que me lembrou ainda Falou Amor Você esqueceu de filmar Para as meninas E agora eu tô aqui No computador Deixa eu mostrar pra vocês Tô deitada aqui De blusa Porque deu uma esfriada, gente Uma mega esfriada Aqui em Londrina E é isso Amanhã Vou filmar pra vocês Vídeo de favoritos Do mês de julho Ou De agosto Então Fiquem ligadinhas no canal Se vocês gostaram desse vídeo Que foi curtíssimo hoje Mas eu só coloquei Ele no ar Por causa da surpresa Pra Rô Que foi super emocionante Eu chorei Então Deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Se inscrevam aqui no canal Cliquem no gostei Pra variar o vídeo E é isso Um beijo E até amanhã Sexta-feira E é isso Até amanhã E é isso E é isso